A Prefeitura de Grajaú firmou mais uma importante parceria para o município, desta vez com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, onde estará realizando, juntamente com a FUNAI e o Instituto de Identificação do Maranhão, um mutirão para emissões de certidões de nascimento, RG, CPF, Cartão do SUS, Cartão do Idoso, Identidade Jovem, BPC, Bolsa Família, Expedição do NIS, Consultas Médicas e Serviços de Enfermagem. Confira os locais de atendimento. De vinte a vinte e dois de agosto, atendimento na terra indígena Bananal, Matos Além e Região. De vinte e quatro a vinte e seis de agosto, atendimentos na aldeia Bacurizinho. Participe! Realização Prefeitura de Grajaú, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Instituto de Identificação do Maranhão, Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão e FUNAI, PROCON, VIVA e o Cartório de Registro Civil de Grajaú. Prefeitura Municipal de Grajaú, Deus proverá.